CBM Noite Total Apresentação Tânia Morales Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao CBM Noite Total Desta quarta-feira Nós chegamos à conclusão de que o Paulo Galvão É o grande responsável pela audiência aqui do nosso canal no Youtube Porque foi só o Vinicius Custódio mostrar a imagem do Paulo Galvão Na redação, que nem está sabendo que está sendo mostrada essa imagem A nossa audiência subiu de visualizações O que se conclui numa linha lógica de raciocínio, que é o Galvão Ele é o nosso garoto propaganda Boa, Vinicius Então, de vez em quando, a gente dá uma espiaralá Ele chega também de mostrar o Galvão Ele não vai gostar disso